Oi! Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Eu vim para a reunião do meu menino. Qual que é a turma dele? Ah, eu ando com o Tiaguinho. Ando com o Tiaguinho. Tem um outro menino também, o Fernandinho, que é meio maçudinho. Não, 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 não. Parece um frigobar. Não, não, querido. Não, é a sala dele. Qual que é a sala aqui na escola? Ah, tem mais que uma aqui, né? Tem. A escola, né? Ah, várias. Ah, eu... Sala. Não? Idade. Qual que é a idade dele? Já tem uns 12. 12... tem 12, 13. 12 para 17, 18. Nossa, mas como é que vocês contam a idade na casa de vocês, igual a eleição, com margem de erro, 12 para 18? Ele assim... Não, querido. Não, 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 não. Falando assim, o nome, a razão social dele, como que a sociedade chama ele, sabe? CNPJ, se ele tivesse, se o nome dele viesse num documento, numa conta de luz, como é que viria? Ah, não. A conta de luz lá é do vizinho que a gente puxa, o gato. Aí vem no nome deles lá, os machados. Conhece eles? Família. Não, querido. Não, não. Nome real. Qual que é o nome real dele? É o Junho. É o Junho, que é o nome dele. O nome dele é Junho. Junho? Junho. Mas Junho? É o Junho. 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 Deixa eu ver assim. Junho, tipo, junho. Agosto, abril, mas junho. É tipo um mês. Junho. Não, querido. Junho. Mas não, não tô... Como Junho, gente? É Junho o nome dele. Mas Junho... Junho. Junho, assim, com o mesmo nome do pai, assim, de Chorx. Júnior. Júnior. Ele chama Júnior. Então, qual que é o seu nome? Junho. Mas e o nome do seu pai? Junho. Brincando. É... Adamastor Fidalgo. Adamastor Fidalgo? Pelo amor de Deus, Adamastor... Você devia estar procurando o Eja, né? Adamastor Fidalgo. Não sei se a gente vai encontrar uma criança do Adamastor Fidalgo. Pela... Descreve ele. Como que ele é? Ah, ele é... Ele é... Sim, o que é nele é que é bem assim. Aí, assim... E às vezes ele anda assim também. Bem com as coisas tudo aqui e mais, assim... Assim, mas é meio igual aquele menino lá. Só que um pouco diferente, mas... E a professora? Ah, eu não sei o nome dela. Meu Deus do céu. Se liga pra sua esposa, pelo amor de Deus. Liga pra ela. Liga pra ela. Pergunta as coisas. Nossa Senhora. A ver se ela tá lá, que às vezes não tá, né? Tá chamando. Oi, 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 oi. Alô, é eu. É, tô aqui com a professora, que ela não conhece o Júnior. Como é que é o nome da escola aqui? Cantinho do Céu. Cantinho do Céu. Uhum. Não, não passei ainda, Neide. Não, tem que passar lá na Batata 280. Ah, o Valdeci falou que tá mais barato. Ela também falou que vai comprar o Vale Cap Mania. 2,80 pra ela. Batata, couve, tá boa? Tá baratinho? Tá boa. Alô? Amor? Eita. Acabou o crédito, tá? Tem que passar, tem que colocar de novo. Descobri o nome da professora? Não descobri. Mas eu descobri que não é essa a escola. É outra. Deve ter uma escola pra lá, né? Deve. Deve. Obrigado. Nada. Júnior. Bom, eu vim na reunião do Júnior. O Júnior, ele é mais ou menos assim, ó. Eu ando assim. É aqui, né?